Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues e Wagner Dorin, pessoal. Estamos meio atrasadinhos aqui, por excesso de trabalho, ainda bem. Bom, hoje o tema será proteção e cura para as emoções de vocês, para você que precisa melhorar a tua consciência, né? Para o teu plano espiritual. Está dando eco aí, hein? Você mexer no teu microfone. É que eu estou com o retorno. Pronto, agora. Agora melhorou. Vai ser cura e proteção espiritual. A gente precisa muito, porque as pessoas estão... Está dando um eco aqui estranho, Dorin. Está dando eco? Alô? Será que é meu cabelo? Pode ser seu cabelo. É, acho que agora melhorou. Não. Dá licença. Ao vivo é assim, né? Alô, alô, alô? Acho que melhorou ou não. Alô, oi, está ótimo agora? Está dando eco aqui. Vou pôr aqui. Oi, está dando eco agora? Agora melhorou. É, eu mesma estou com o retorno. Não, está cortando minha voz. Está cortando sua voz? Está. É, abrindo agora. Faço o microfone. Alô, oi. Espera aí. Espera aí. É tudo ao vivo aqui, pessoal. É que ela colocou o negócio jogado atrás, pessoal. Alô, alô. É assim mesmo. Alô? Oi. Agora melhorou. Agora melhorou. Não sei porque que estava dando eco no meu microfone. É que não pode colocar atrás. Tem que colocar em cima da mesa. Ah. Que nem eu estou fazendo aqui, ó. Tá. Realmente melhorou. Perdão, pessoal. Falha a técnica. Ao vivo é assim mesmo. Não tem o que fazer. Não tem como cortar. Então, hoje vai ser a cura e proteção espiritual. Todo mundo precisa. Então, vamos compartilhar essa live. Chama teus amigos. Todo mundo que está precisando de proteção, de cura. Para que a gente possa seguir o nosso fluxo natural e divino, sem interferência, né? A gente precisa ter uma cura de consciência. Nós precisamos fluir com a nossa consciência e nossa... Até a Doriana estava aqui e ela me corrigiu. Não é mais a chamatrina. São as doze pétalas sagradas do nosso coração. Porque elas têm as pétalas, mais pétalas do que três. A gente tem que estar sempre modificando, né? Tem que estar sempre acelerando, entrando nas informações corretas do planeta. Então, vamos lá. Vou começar a mesa. Só para lembrar vocês, pessoal. Olha só o que eu fiz. Essa é a mesa cósmica. E atrás da mesa cósmica, a mesa dos acturianos. E embaixo da mesa dos acturianos, a outra mesa dos acturianos. Então, é uma energia já junta aqui da Terra, que é a espiritualidade, com a minha mulher ET, que é a dona Karen Rodrigues. Então, vamos lá. Vou abrir a mesa. Eu vou abrir e vou ativar as doze pétalas sagradas do coração. E aí você faz a sua parte. Vamos lá. Coloque a mão no peito. Se o Rodrigo pudesse trazer um copo d'água para mim, eu aceito. Ele está aqui. Eu sou um ser divino, participando da frequência de gárria. E peço aterramento, trazendo as energias da seiva dos nutrientes Terra, para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live. Ancorando a nossa árvore da vida, abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico e nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e galho. Firme em meu propósito, que está localizado em meu cósmico interno e externo. Então, vamos agora para a proteção. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, aonde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção e na hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel. E bem amado as regiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturos. Eu sou a perfeição e o meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre, somente a verdade na sua verdadeira, na minha verdadeira consciência divina. Ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Está feito e está concretizado. Ativando minhas doze pétalas sagradas internas e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo certo universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica, a seninha e meu eu sou. Para que seja instruindo, conectada, entrelaçada na consciência divina do nosso irmão Zacturiano e minha Grégora de Luz. Eu me conecto neste instante com o bem-alados acturianos para a abertura desta mesa e eu peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui desta live para ativar a sua mércaba e acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para que esse trabalho sempre na verdade honra. Ativa. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual coturiano. Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é e sempre será. Ok. Então agora a gente vai ativar a nossa chamatrina interna para que a gente consiga se conectar com o nosso mais profundo eu divino. Se conectando com as frequências corretas, indo para a quinta dimensão em corpo, alma e consciência. Então vamos lá, é super fácil. Ativando as doze pétalas sagradas do meu coração e do coração de vocês. Conectando nossa verdade interna e sabedoria do nosso Criador, abrindo e iluminando nossos caminhos em conexão com a prosperidade, abundância e luz em ação. Para que nossos caminhos sempre sejam corretos e felizes. Está feito, está concretizado. Amém. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, já foi aceito aqui. Não pediu ferramenta nenhuma. Então, vamos lá. Esqueça pessoal de compartilhar, de dar um joinha aí para a gente aí, por favor. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos. Entregamos este trabalho ao comando autoriano para que seja entregue no livro sagrado de Deus Pai Mãe e que seja reescrito sobre a luz crítica e testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando no fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Está feito, está concretizado. Amém. Você, Florian. Ó pessoal, vamos agora uma oração ao povo cigano. Luz cigana, que guie todos vocês, peço paz e proteção. Que na estrada da vida, das pedras, eu faça flores, da dor eu faça minha força. E com esta força eu lute e chegue à vitória. Luz cigana, que me conduz, não permita que as trevas me alcancem. Traga-me amor, união, saúde e prosperidade. Ajude-me a encontrar a felicidade em todos os meus dias. Que a amada Santa Sara Kali interceda por mim e por todos vocês diante do Pai Celestial, para que a minha vida e a sua vida e a vida de todos vocês sejam sempre abençoadas. Meu povo cigano, luz que vem do Oriente, que ajude-me a caminhar sempre com alegria na alma. Que eu seja a luz por onde eu passa e que da minha boca jamais sejam proferidas as palavras de ódio ou de desamor. Mas sim de paz e fraternidade. Que assim seja e que assim se faça. Salve Santa Sara, salve meu povo cigano. Op-tchá para todos vocês, pessoal! E eu vou colocar o baralho para vocês, vou embaralhar para todos vocês. Então, eu vou colocar a mesa cósmica cigana no trabalho, no espiritual, na família, na prosperidade, no sucesso de cada um de vocês, no relacionamento de cada um, no que vocês carregam o culto que não fala para ninguém, nos amigos, nas magias, na saúde e no centro. E, depois da Karen, agora fazer a próxima, eu vou estar abrindo as cartas e passando para vocês a energia com a graça de meu cigano Dorim, cigano Vladimir e todos os ciganos que estão aqui e ciganas também. E todo o povo de Gaia e toda a fraternidade branca e toda a luz que me ilumina e toda a espiritualidade. Op-tchá! Lembrando que hoje é a cura e proteção espiritual. E nada mais gostoso trazer o povo cigano, para trazer abundância, prosperidade e muita alegria. Sem alegria, a gente não é nada, né? Precisa dessa frequência para que a gente possa sempre fazer tudo mais tranquilo. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer um decreto para a gente poder ter um ancoramento com a gente mesmo, né? Para a gente poder ter a nossa cura espiritual, para que a gente fique bem, em paz, em ordem, recalibrada e requalificada. Então, vamos lá? Bem, amada poderosa presença, eu sou o grande sol central do universo, bem amado mestres ascensionados, San Germán, bem amados acturianos e toda a fraternidade aqui presente. Estabelecer em torno de mim um intransponível campo de força multidimensional, penetrando em todas as dimensões conhecidas e desconhecidas do contínuo. Espaço-tempo e mais além da quinta e sexta dimensão, e selai-me em todas as luzes sobre a radiação. Em vosso grande coração cósmico da chama violeta consumindo, heterosante, instantânea, solar. Em vosso brilhante armadura da vitória, de vosso amor e liberdade, em vosso elmo de cristal. Armadura de cristal e cruz de cristal, dos milhares de sóis. Em vossa armadura da chama dourada, em vosso mando da autoridade da chama violeta solar, em vossa armadura da joia de ametista. Está feito, está concretizado, amém. Qual ferramenta a gente precisa? Ok. Deu aqui uma ferramenta bem bacana, que é pra gente se conectar com as novas frequências de Gaia. Olha que interessante, peraí. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Da integração. Nós somos seres de luz, filho de Deus, pai, mãe. E regenero na gente, nossas atitudes, incompreensões, em perfeita luz do Criador. Transmutando e equilibrando o nosso ser crístico. Está feito, está concretizado, amém. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok. Nós somos seres de luz, nós somos seres divinos, a serviço de Deus, pai, mãe, todo poderoso. Ativo na gente o despertar divino, para a reconstrução da nova terra, em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ah, agora fechou. Então, vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregamos este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus, pai, mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística, testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Está feito, está concretizado, amém. Pronto. Gente, no trabalho dá para vocês o livro, que significa muito estudo, vocês têm que estudar, vocês que estão querendo arrumar um trabalho, tem que começar a divulgar os currículos agora, porque o que ficou do ano passado, tem muita gente que jogou, porque 2019 promete muitas coisas boas. E eu vejo aqui um trabalho bom, com muito estudo. Na espiritualidade, apareceu a foice, muitas coisas são cortadas de vocês, que às vezes vocês não estão preparados para essa energia forte, ou a frequência não está batendo, então são cortados. Na família, aparece a âncora, vocês têm que colocar o pé no chão, vocês têm que agradecer a família que Deus deu para você. Mesmo que seja um irmão chato, uma esposa chato, um marido chato, alguém, vocês têm que simplesmente agradecer, porque tudo são dados com amor, e tudo vem com aquela energia de amor, que é a nossa família. E tudo é o livro arbítrio, né? Então, você tem a família que foi colocada na sua vida. Na prosperidade, o urso. O urso, muita gente fala que é magia, mas aqui, no meu jogo, eu sinto que o urso de vocês, ele está acordando, está embernado há muito tempo, então está na hora de você exultar. Junto com o livro aqui, ele mostra que vocês têm que estudar e acordar o urso. Vocês são muito inteligentes. O que falta é foco, a âncora, a âncora com a ajuda da família. No seu sucesso, as mensagens chegam. Muitas coisas chegam na sua vida, mas você simplesmente pega e deixa passar. Acredite mais em vocês, comece a confiar. No relacionamento, deu a cobra. A cobra, muitas vezes, vocês desistem fácil das coisas. Não tem que desistir, pois a cobra é uma sobrevivente. Ela vem vivendo de muitos anos. E, às vezes, a cobra também significa que está machucado o relacionamento, mas tudo tem cura. E a cobra também é o número 7, a espiritualidade, né? No seu oculto. O oculto, vocês carregam mágoa. É o cachorro, é o amigo. Então, vocês carregam mágoa de alguma coisa que vocês escutaram de algum amigo que, às vezes, você fala Pô, mas eu não consigo tal coisa porque fulano fala isso, fulano fala aquilo. Seja quem vocês é. Não deve ligar para o que os outros falam de vocês. Nos amigos, os caminhos estão abertos. O sol nunca vai deixar de vocês. A magia, o sol está queimando. Qualquer magia que está proibindo vocês. De a prosperidade, de acordar seu urso, dos estudos, tá? Na saúde. A saúde de vocês, vocês têm a chave. Muitos hoje, o relacionamento é porque vocês deixam qualquer coisa abalar vocês. Ah, eu caí esse final de semana, machuquei minha mão. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de trabalhar, de estar aqui fazendo o programa junto com vocês. Não. Eu tenho a força. Eu tenho eu mesmo. A minha casa aqui dentro, que é uma reforma íntima dentro de mim. Eu estou fazendo uma reforma íntima dentro de mim. Então, eu vou me melhorar. Eu não vou deixar a depressão chegar até mim. Eu vou ter força para levantar de manhã. Eu vou dormir à noite pensando assim. Eu vou conseguir um emprego. Eu vou conseguir um relacionamento sério. Eu vou melhorar. Eu vou parar de ter discussões dentro da minha casa. Eu vou parar de reclamar da minha esposa. Eu vou perguntar como foi seu dia, filho? Como foi seu dia, minha mulher? Como foi seu dia, meu marido? Então, vocês têm que se unir mais dentro da casa de vocês, que é a âncora. Focar mais. No meio, dá o trevo. O trevo é que vocês têm muita sorte. E o trevo também pode mostrar que vocês têm que seguir em frente. Não deixe nada abalar o foco de vocês. Depois, eu vou estar cobrindo aonde tem as cartas negativas, que algumas pessoas que jogam baralho, eles falam que é as cartas da cobra, o urso é negativo. Mas eu, eu enxergo de outro jeito. Por quê? Eu leio com o espiritual. Eu leio com a minha alma para vocês. Tá bom? Por favor, Karen. Vamos lá. Então, vamos carregar a substância do manto eletrônico na gente. Vamos lá. Bem, amada poderosa presença, eu sou, grande sol central do universo. Peço ao comando da substância de luz cósmica dos mestres ascensionados. Desça agora dentro e em torno de mim. E seja concentrada, carregada e intensificada tão poderosamente à minha volta. Que ela se transforme numa invencível vestimenta de fogo, minha atmosfera de fogo, minha eterna e indestrutível defesa contra tudo que não é da luz e que não vibra na luz de Cristo. Está feito, está concretizado. Amém. Amém. Qual ferramenta a gente precisa? Opa! Vamos lá. Isso aqui é uma transformação interna que a gente precisa fazer. Nós somos seres de luz, filhos de Deus Pai e regenerando na gente as nossas atitudes e incompreensões em perfeita luz do Criador. Transmutando e equilibrando o nosso ser. Está feito, está concretizado. Amém. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok. Já foi fácil aqui. Então, já encerrou isso aqui. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos. Entregamos esse trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Está feito, está concretizado. Quer que eu faça outra? Pode fazer. Tá. Estou aqui emmanando uma pirâmide de cor azul para proteger vocês todos e seus familiares agora. Então, vamos lá. E está fraquinho hoje esse Facebook? Vamos lá compartilhar com os amigos de vocês que precisam de proteção e cura espiritual. Tá bom? Vamos lá. Liga lá para aquele seu amigo. Compartilha no WhatsApp. Marca amigo de vocês que estão precisando. Vamos lá. Olha, quem mais compartilhar, eu vou sortear. O Rodrigo está aqui. O Rodrigo vai sortear um atendimento do Dorin de meia hora para vocês com a mesa cósmica cigana. O Rodrigo vai ver quem mais compartilhar. vai ganhar um atendimento gratuito do Dorin Hassan. Isso hoje. Do Wagner Dorin. Porque só que fica gravado no YouTube. Hoje, tá? Tá bom? Hoje. Hoje, Rodrigo. 5? Hoje. Vale até... Olha, a meia... Meia noite, a gente para e vai fazer o sorteio. Eu vou colocar embaixo, a zero hora, né, Rodrigo? Quem mais compartilhar? Dia 5 de fevereiro. Vamos lá. Peço a Mãe Maria e Arcanjo Rafael a luz verde limão de cura da verdade da concentração da expansão divina. Vai preenchendo nossos corpos vibracionais com cura, energizando profunda energia vital, disposição e mantendo nossos corpos energéticos expandindo e expandindo todos os sete sentidos da vida. Expandindo a paz, a saúde, a harmonia, a prosperidade e todas as bem-aventuranças. Está feito? Está concretizado? Amém. Acorda que realmente precisa. Opa! Olha, deu aqui o equilíbrio de ancestralidade. Quase nunca dá isso aqui. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, libertando na gente todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Fazemos isso com a espada flamejante do Arcanjo Miguel. Eu apelo a Coturianos e ao nosso Eu Superior Crístico que perdoe a quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Eu sou livre, purificado e curado na luz dourada de Cristo. Codóis, 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 Codóis. Codóis, Codóis, Codóis. Codóis, Codóis, Codóis. Codóis, Codóis. Opa! Vamos sair da Matrix! Vamos lá. Pessoal, o Tonzinho veio fazer parte aqui. Esse aqui é o gato, Tonzinho. É nosso mestre aqui, nosso gatão, presente da Vilma Amazônia e para o Wagner Dourinho e para a Karen Rodrigues também. Obrigado, um beijo, Vilma. Vamos lá. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, pai e mãe, ativando a luz do hipercube em nossa consciência, iluminando o nosso hipotálamo, nos conectando com o catriel, desligando a Matrix da Via Láctea, deixando fluir a nossa consciência em nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Está feito, está concretizado. Outra ferramenta que a gente precisa. Dá a volta em cima. Ok, fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar nosso ser de luz divino em abundância e cura. Está feito, está concretizado. Amém. Pronto. Agora, pessoal, vou fazer uma outra oração para vocês, que é uma oração quântica. Obrigado à vida que me inspira, me renova e me dá a chance de evoluir diariamente. Obrigado ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Obrigado a todos os órgãos do meu corpo, que funcionarão em plena harmonia e perfeição. Obrigado à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Obrigado às oportunidades de trabalho, conquista, sucesso e evolução, que se abrem diante de mim e diariamente. Obrigado a cada dívida paga, porque dessa forma honro o meu nome, honro o meu compromisso e o meu dinheiro se multiplica. Obrigado a todo aquilo que eu compro e adquiro, pois é o fruto do meu trabalho. Obrigado a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Obrigado às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi a força e a coragem para seguir sempre adiante. Obrigado às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Obrigado a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo. Identifico e aceito. Obrigado a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Obrigado ao universo inteiro que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Obrigado a Deus pelo maravilhoso, obrigado ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor, paz, aonde quer que eu esteja. Gratidão, 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 gratidão a todos vocês. Fala mais alguma coisa? Não, pode continuar. Então agora a gente vai fazer exatamente como ele falou. Nós vamos já decretar a gratidão para que o universo entenda, a gente agradecendo para que a coisa se colapse mais rápido. Então, eu estou curado. Vocês vão falar comigo. Eu estou curado aqui. Vamos lá. Eu estou curado. Meu corpo, minha mente, alma e espírito estão agora em comunhão e unificados à minha cura. Já se manifestou no nível mais alto das dimensões superiores e já se instalou no meu corpo físico e minha realidade. A chama verde da cura me inunda com o seu amor irá trabalhar pelo tempo que for necessário, assim como me coloco prontamente à disposição para durante 21 dias ir às naves do comando da Santa Esmeralda durante o meu sono, com o propósito da minha cura e ajuda dos meus irmãos de jornada. Direciono também essa energia magnificada de cura, restauração para a amada Mãe Terra e para todos aqueles que necessitam de cura, de acordo com o merecimento e abertura de cada um. Eu estou curado. Eu estou curado. E todos que têm as mesmas aflições que eu tinha, estão agora curados também. Que se resplandeça agora a chama verde de cura. Que se resplandeça agora a chama verde de cura. Que se resplandeça agora a chama verde de cura. Que os anjos da cura se multipliquem por todos o infinito, restaurando nossos veículos inferiores de acordo com a perfeição divina. Removendo agora toda a imperfeição e ação menor que a verdade. Saímos das massas e nos desconectamos de toda manipulação, transformando nossa realidade em cura e harmonia. E perfeição. A expansão da chama verde nos inunda de amor e transforma nossas vidas. Que esse poder se multiplique agora. Estamos curados eternamente. Amém. Boa noite pessoal do Instagram. A gente precisa. Pessoal do Instagram, Karen. Oi pessoal. Vera Liz, um beijo. Vamos lá. Ok. Pessoal. Nós somos seres de luz, seres divinos. Entregamos este trabalho ao comando actoriano. Para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe. E que seja reescrito sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradeço a sua oportunidade de transformar meu ser em luz divina, abundância e cura. Está feita, está concretizada. Amém. Bom pessoal. Bom pessoal. Aonde saiu carta negativa? Que é aqui a foice em primeiro lugar. Aqui onde saiu no... Vamos ver no estudo. O que está dando no estudo? O que deu estudo no trabalho? Olha. Mostra o chicote. Chicote significa que você tem que mandar o foco. Por quê? Você apanha quando sai da linha. Então, se você está trabalhando hoje, mantenha foco naquilo que você quer. Se você quer conseguir um emprego, não desista fácil. Siga em frente. Aqui na espiritualidade que deu o corte. Olha. Deu a carta de Deus. Deu a maior carta que tem. Pois Deus está ajudando vocês na espiritualidade. No urso. Que o pessoal ficou meio assim. No urso. O urso deu o quê? Deu os pássaros. Deu a união, né? Então, seja parceiro de você mesmo. Quer dizer, solte o urso dentro de você e comece a acreditar o que tem dentro de vocês. O que essa mensagem traz para vocês no sucesso? Traz a casa. A casa significa que, para o seu sucesso, você precisa acreditar mais no que vem dos seus antepassados. Os antepassados o quê? As coisas boas. Procurem trazer o que o seu pai ensinou, o que o seu avô foi, um trabalhador, a sua avó. No relacionamento que elas cobram. O relacionamento, gente, não é só casamento. É com os filhos. É com os parentes. Tá? Deu a criança. É um renascimento. Então, tá tudo renascendo. Então, tudo hoje vai mudar dependendo de vocês, dependendo de vocês acreditar nas mudanças que o mundo está trazendo para vocês. Não adianta você eleger as pessoas hoje se você não mudar. Não adianta você falar, olha, começamos um ano novo. Se você não se renova, se você não aceita tudo isso que a gente está falando aqui. Para você aceitar a transformação dentro de você. Se transforme. Mostre que você quer um emprego bom. Então, seja bom no emprego que você está. Quer conseguir um emprego? Então, se dedique a procurar um emprego. Não tenha preguiça. Fala, eu já entreguei currículo em todo lugar. Mas, veja bem, vá para outra cidade, vá para outros horizontes. Não fique esperando só aquilo. Por exemplo, eu quero ser um gerente. Mas, pô, no lugar que eu vou, está precisando de um vendedor. Então, comece por baixo. Que você cresce. Você tem toda a possibilidade do mundo para vocês crescerem. Isso só depende de vocês. Aceite 2019 como uma transformação na sua vida. E se transforme. Como saiu a casa aqui no sucesso. Procure dentro de você uma reforma íntima. Para ser um nascimento no relacionamento entre você e seu filho. Entre você e sua sogra. Seja a pessoa que está te ajudando ao seu lado. Seja seu amigo. Seja mais amigo. Se ame. Porque eu e a Karen e o Rodrigo, que está aqui também, dando uma força na TV Galáctica. Nós amamos vocês. E a Doriana está aqui, gente. Também. Sabe? Ela está trabalhando para esse programa não ter nenhuma energia negativa. Aqui está sendo hoje trabalhado por vários operadores que estão nos bastidores. Gratidão. Bacana. Vamos falar alô para o pessoal? Oh, tem gente de Portugal. Vamos lá. Elida Macedo. Boa noite. Citra Maquiori. Rosângela Mota. Renata Machado. Ângela Silveira. Carine Serrano. Manda um beijo para o Taque, Carine. Rafael Vitor. César Aguiar. Aguiar lá de Portugal. Sul Suave. Elida Macedo. Renata Machado. Carla Sá... Silvânia. Obrigada. Wagner Henrique. Sempre com a gente aqui. Rosângela Mota. Minha saúde. Peraí. Deixa eu ver o que a Rô está falando. Sobe lá um pouquinho, Durinho. Vou operar e vai dar certo. Compartilha aí. Compartilha aí. Já deu certo, Rosângela, de você estar aqui nessa cura aqui espiritual e proteção, já está curada. Maria Cecília, Martinha Lima, Leandro, Vida. É possível ancorar a equipe pleidiana nessa mesa? Leonardo Vidal. Com certeza. Essa mesa, ela é dos acturianos, porém, os acturianos são da Confederação Intergaláctica. E na Confederação Intergaláctica tem Andromedano, Pleidiano, Acturiano, que são eles, tem pessoal de Vegas, tem de tudo quanto é tipo, porque eles são os irmãos cósmicos, eles vieram aqui para nos auxiliar, nos direcionar, para que a gente possa expandir nossa consciência, melhorar nosso campo de luz, tudo. Então, essa mesa, ela também trabalha com os orixás, trabalha com os enteais da natureza, ela trabalha com tudo, tudo pode. Tanto que hoje a gente está aqui com a egrégora da Santa Esmeralda, com a egrégora dos acturianos e com esse povo cigano maravilhoso. E dos cretos velhos também, todos os orixás, dos baianos, dos guardiões. Ele aceita tudo, tudo, tudo. Além de aceitar tudo, a gente ainda faz gradeamento para o planeta Terra. Quer a mesa mais completa que essa? Não é porque eu canalizei. E relembrando, hein, pessoal, quem compartilhar até meia-noite, quem mais compartilhar, o Rodrigo vai estar olhando e vai ganhar um atendimento de meia-hora na mesa cósmica cigana do Wagner Dorinho. Não é isso, cara? É, perfeito. Agora, não foi o pessoal do YouTube, né, Dorinho? Vamos lá. Epa, YouTube está lotado hoje? Gostei. NeiaBL, Rosa Maria Coll, Marcelo Ratermiki, Rosa Maria Coll Astioli, Bárbara Morales, Cristiane, Verônica, José Marílio Rodrigues, quase meu xará. Rosa Maria Coll, de novo, Bárbara Morales, Carina Fernanda Moreira, Carina Alcântara, Cristiane Verônica, Sarlete Ribeiro, Carlete Ribeiro, é isso? Nathalie Melquisedeque, opa, legal, pessoal. Isso vale para o pessoal do YouTube também, quem mais compartilhar e dar o like aí, de joinha, também vai estar ganhando, o Rodrigo vai estar olhando. Então, vai ser um sorteio para o pessoal do Facebook e também do YouTube, pessoal. Isso aí. Bom, eu vou terminar o decreto da Santa Esmeralda de cura, ficou um trechinho aqui, e depois a gente vai invocar a nossa poderosa presença, eu sou, para a gente poder sempre ter proteção. A gente tem que lembrar que a gente tem que se encher desse manto eletrônico para a gente se conectar com o nosso divino e não ter interferência externa, ok? Que esse poder se multiplique agora, eu sou o amor, cura e abundância na minha vida e de toda a humanidade, eu sou, eu sou, eu sou. Expresso humildemente com todo o meu amor, minha eterna gratidão, a chama verde de cura e ao comando da Santa Esmeralda, assim é. Invocação. Amada e poderosa presença de Deus, eu sou em mim, em nome do meu eu superior, em nome de Alfa e Ômega, em nome do Espírito Santo e da Mãe dos Mundos, e pela autoridade da chama trima em meu coração. Eu invoco o amado Elohim do quarto raio, astréia e pureza, astréia e pureza, astréia e pureza. E os arcanjos do primeiro raio, São Miguel e Fé, São Miguel e Fé, São Miguel e Fé, com as suas regiões dos anjos do raio azul, para que libertem os nossos quatro corpos inferiores, os nossos chakras e as nossas auras, das entidades, dos desencarnados, dos demônios e dos espíritos malignos. Em nome do Cristo Cósmico, eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Eu ordeno a purificação do nosso ser, com o fogo do Elohim e com as forças dos arcanjos Miguel, para aprisionamento do mal e de toda a magia negra enviada contra nós. Em nome do meu eu sou superior, eu comando as espirais ascendentes do raio azul e branco de Deus, para limpar-nos de todos os males. Eu sou, eu sou, eu sou. E falo agora com a autoridade de Filho de Deus, em meu coração, eu sou luz, amado Pai, e afirmo aqui e agora, astré e pureza, astré e pureza, astré e pureza. Que as espirais ascendentes de luz crísticas elevem as nossas almas. Aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Elohim, Elohim, Elohim. Libertando, libertando, libertando. São Miguel, São Miguel, São Miguel, arcanjo de Deus iluminado. Vista-nos com a armadura da chama azul dourada. Sobreponha-nos com a vossa espada azul flamejante. Libertando-nos aqui agora de todo o mal manifestado. Está feito? Está concretizado? Qual ferramenta a gente precisa? Eu mesmo canalizei essa mesa, eu não consigo decorar nem o que eu mesmo escrevo. Já viu isso, Rodrigo? Acontece. Decreto de abundância. Vamos lá. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe. Ativo na gente todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Está feito? Concretizado. Qual a outra ferramenta? Fechou! Então vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando autoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar nosso ser de luz divino em abundância e cura. Está feito? Está concretizado? Quer falar alguma coisa, Dorinho? Gente, eu coloquei essa semana a história do carvão. O carvão, pessoal, vocês sabem a história do saco de carvão? Foi assim, o Joãozinho, o Pedrinho chegou em casa, falou, pai, eu quero matar o Juninho, porque o Juninho, ele falou mal de mim, ele fica me bulinando na escola, me enchendo o saco. Aí o pai falou, filho, vem aqui. Mostrou uma, no varal, mostrou uma camiseta branca e falou, a senhora, está branquinha, não está? Você vai pegar esse saco de carvão e você vai jogar na camiseta. E você vai, toda a sua raiva, você vai jogar. Então, você vai atingir direto o Juninho. Aí o Pedrinho falou, mas pai, pode jogar, não tem importância. Ele pensando que o pai ia achar ruim com ele. E ele, duas horas depois, o pai voltou. E falou, já acabou o carvão? Já, pai, olha, eu acertei. E a camiseta, ainda estava, ele não conseguiu acertar umas dez só. Aí o pai falou, filho, vem aqui, eu vou te levar para dentro do quarto e você vai dar uma olhada no espelho, como você está. O Juninho estava todo sujo de carvão. Por quê? Tudo que ele estava desejando para a pessoa, atingiu primeiro ele. A camiseta ficou ainda com umas manchas escuras, mas ele ficou inteiro preto, só enxergava os olhos. Resumo da história. Desejo o bem para você receber o bem. Nunca deixe ninguém apagar a sua luz. Acredite, especialmente, você que está pedindo para abrir a sua prosperidade e abrir seu amor, que eu li aqui, tá? Então, não deixe ninguém apagar a sua luz, pois a prosperidade, ela está aqui em você. Desejo de prosperidade para os outros, desejo de amor para os outros, que você vai receber seu amor. Gratidão. Kelly Belmonte, minha amiga, mestra aqui da Sete Chamas Sagradas, do Rubens Sarracena, está aqui com a gente. Salete Cassoli, sempre com a gente. Vera Liz Rodrigues, eba! Bacana. Não dá para falar o nome de todo mundo. Vamos lá. Bom, para quem não sabe, a estreia, a estreia, ela queima tudo que é negativo, tudo que é de demônio, tudo que não presta, que não vibra na luz de Cristo, ela liberta e transforma. Liberta e transforma. Então, quando vocês querem fazer exorcismo, quando vocês querem realmente fazer aquela limpeza mesmo pesada, sabe? Aquelas coisas incrustadas, chama a estreia. Então, vamos lá. A estreia e pureza, a estreia e pureza, a estreia e pureza, consuma eliminando as entidades e os demônios, que buscam aprisionar nossas almas. Queimem através, queimem através, queimem através, Elohim, 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 libertando, libertando, libertando. A estreia e pureza, a estreia e pureza, a estreia e pureza. Que a vossa espada e anéis do fogo azul, branco, queimem, purificando todo o nosso ser, de cima para baixo e de baixo para cima, purificando e harmonizando, purificando e harmonizando, purificando e harmonizando, Elohim, Elohim, Elohim. Libertando, libertando, libertando. Qual ferramenta a gente precisa? Olha que forte, já liberou aqui. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, a abundância e a cura. Está feito, está concretizado. Vamos lá evocar o Arcanjo Miguel, né? São Miguel, São Miguel, São Miguel, prende a marra, prende a marra, prende a marra. Leve daqui agora as forças do mal para o lago do fogo sagrado. Selamento. Que a poderosa presença sou em mim, sele toda a energia agora magnetizada, para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus, e somente a vontade de Deus, assim seja, em nome do Pai, Mãe e do Filho e Espírito Santo. Amém. Está feito, concretizado. Qual ferramenta a gente precisa? Já liberou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando autoriano, para que seja entregue no livro sagrado de Deus, Pai, Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística, e testemunhado por meu Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradeço a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, a abundância e a cura. Dorinha, acorda. Bom pessoal, eu vou encerrando minha mesa, eu, Wagner Dorim, eu fecho e selo todos os portais, todas as dimensões, todas as subdimensões que foram abertas nessa mesa, agradeço a todas as linhas dos ciganos, agradeço a todos os acturianos, a todos os comandantes, a toda a fraternidade branca, a todos os seres iluminados, a toda a linha dos preto velho, a todas as 21 linhas que me acompanham, A todos que estiveram aqui agora, que Deus abençoe cada um de vocês dentro da sua casa, dentro dos presídios, dentro dos orfanatos, dentro dos hospitais. Bom, dentro de vocês, eu agora, tiro a luz que está dentro do meu coração, transformando em uma bolha dourada, entregando para cada um de vocês, agora, que estão aqui, encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe e muito obrigado por hoje. Ok. Bom, pessoal, lembrando que o livre-arbítrio é o único que a gente tem de poderoso, então é com ele que a gente tem que manifestar tudo o que a gente necessita. Então, se você quer cura e proteção espiritual, basta você se conectar com o mais sagrado e divino, cuidando o que você come, o que você faz, com quem que você anda e com as tuas palavras. A ação e reação, ela é uma constância do universo. Para o universo ter a prosperidade infinita que vocês tanto precisam, a prosperidade tem que vir internamente, você entender que não existe a escassez. E sim, o universo é abundante. Então, Deus pai, mãe, ou Deus, como vocês querem falar, eu não sei qual é a filosofia ou religião de vocês, ele é abundante, nunca falta nada para ninguém. Se aquele teu vizinho é milionário, bilionário e você não, porque alguma coisa ele fez para chegar onde ele chegou, com consciência aberta, com a mente limpa e sempre acreditando nele e nas coisas dele. Então, você também pode. Então, não olhe mais para a grama do vizinho, olha para o teu umbigo, faça você a sua vida, recrie ela das condições como ela tem que ser feita. E lembrando que o livre-arbítrio aqui é você escolher o que você quer. Quem enrola e quem traz as dificuldades da vida é a gente mesmo. Pode entender, relacionamento mal resolvido, briga com o vizinho, sempre a gente que cria os conflitos. Então, se você quer paz, amor e harmonia, busque isso na tua vida com as tuas ações, porque o universo lhe responde de acordo com o que você faz, tá bom? Então, vamos encerrar aqui a mesa. Eu só ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teta multidimensional, organizando e requalificando todos os meus chakras, ativando minha Kundalini Sagrada, desde o chakra estrela da Terra. Alinhando um canhão de luz, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais. Ativando os cristais dos chakras coronários, conectando o meu corpo, nosso corpo e luz, alinhando a nossa pineal nos nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, encorando uma espiral, inserindo a reconexão com o DNA sagrado, com os 13 filamentos divinos, conectando ao campo atômico sagrado. Da chama, não é mais a chama trina, são as 12 pétalas sagradas do nosso coração, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus Pai e Mãe, Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os nossos corpos em teta e multidimensional. Ok. A gente deu uma melhorada no nosso DNA e expandiu a nossa Kundalini em luz. Vamos lá. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, a átomo molécula do corpo físico de todos nós aqui dessa live. Ativando o cubo de Metatron em todos os seus corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão. Metatron, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente. Código Alma, Código Espíritos, ativando e limpando todo o arquivo negativo de todas as pessoas que aqui participaram, transformando em luz, paz, amor e compaixão e agradecendo nossos irmãos acturianos e toda a Grégora de Luz de cada um que participou aqui. Nossos irmãos cósmicos, os pleidianos, acturianos, toda a Grégora Devas, os orixás, todos os eucrísticos que aqui participaram e toda a conexão de luz desta mesa multidimensional acturiana. Está feito, está concretizado. Amém. Ok. Pessoal, podem beber o copinho de água, porque aqui eu deixei, acho que dá para ver, está um pouco longe aqui a imagem, mas eu fiz um gradeamento aqui para que vocês recebam a cura e a proteção espiritual que tanto vocês precisam. E vocês todos estão recalibrados, requalificados, então vocês vão espalhar, por causa desse gradeamento de cristal, vocês, com a energia de vocês, vão espalhar essa proteção e cura espiritual, né Dorinho? Optia! E é isso, né? Que assim seja! Pessoal, não esqueçam, até meia-noite, quem mais compartilhar para ganhar o atendimento do Dorinho? No YouTube e no Facebook também. Meia-noite o Rodrigo já dá o resultado aí, pessoal. Beijo no coração e até semana que vem. Beijo, tchau!